Ô pessoal, olha eu aqui de novo hein pessoal, hoje nós vamos lá pra viradouro hein, vamos lá ver o rodeio em turos lá hein, boiada boa hein, boiada boa, boiada boa, vamos pra lá ver esse rodeio em turos né, e opa, a barba tá grande hein, tem que cortar Rodeio em turos é uma boa boiada, e se vocês gostarem do rodeio, vocês vão lá, dá um like, se inscrevam, positivo, compartilhe, deixe seu like, se inscreva e compartilhe, positivo gente, sem muita conversa, sem muito papo, vão lá, vão lá ver o rodeio logo né, o rodeio vai ser bom hein, boiada muito boa Eu conheço esse menino Equipe Roseta Um dos mais experientes atletas, um dos fundadores do campeonato, bicampeão de Fernando, bicampeão de Machupé, entra na direita, ele é bicampeão de Sumaré também, nesse apelo de ministrar, o campeão de Cajamar, que montada que o Chico, vai ser avaliado Daí, cofinho irmão, quanto mais, é melhor Graças a Deus, quero agradecer com o resultado aí, do todo o presidente, a você, com o Henrique, com o seu virado de cada vez Uma salva de palmas, uma nota dele chega e vem aqui morar Milson Macarole curtindo a transmissão, olha o seu virço, 90.50 A boiada do Tércio Milão 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 Ah, três pulinhas Chegou nem três pulos Um dos principais animais de pulos do país, presente aqui em Viradouro, está aí O animal Durango, da companhia de ordeio Tércio Miranda Olha a saída, a pressão desse torno brete Quando ele já sai, observe que o principal apoio do cowboy, vai escapar O principal apoio do cowboy, é aquela mão que ele leva na alça, na corda americana E quando isso acontece, infelizmente, não tem mais o que fazer, foi tudo embora Foi tudo embora Vai embora, vem, vai embora, vem, que boizão duro na tua mão Jogando, parando, acompanhando, vai Cadê as palmas? Olha aí, garoto Equipe Rússia Olha Daí o campeão, semana passada na etapa de São Doutor de Poça, São Paulo O campeão de Autônia, Paraná, campeão de Palestina e passada Hugo De hoje até sábado, o povo vai ficar na passada do time dos camisetas pretas, Hugo É isso aí, o Ine está montando demais, observe que o Toro testa ele para os dois lados Começa a girar a favor da mão, depois inverte o sentido de rotação e o detalhe Ele exporreia e abre as pernas para os dois lados Está montando demais, parabéns o Ine Vamos ver a avaliação dos nossos juízes chegando a nota, Moraes 89, povo 75 Presidente da Câmara Municipal Tem vinagre, os vereadores, o Paraná, o Paraná e todos os vereadores Ah, meu Deus E se na contramão, o que significa isso? Observe que o Toro vai começar a girar no sentido contrário com o que o Vinícius segura a corda americana Ele segura a corda americana com a mão direita e o Toro girando na esquerda Ele vai bailando junto com a frente do Toro, mas de contramão ele perde o apoio no cotovelo Não tem como apoiar e o Toro obriga ele a tirar o foco da cabeça do Toro Ele olhou para o chão, infelizmente, é ali que ele fica, só o tempo de 5.01 É, senhor Paulo e toda a equipe da tesouraria Eliane e toda a equipe da contabilidade Ok Para você, Leozinho Não vou deixar Ele é de viradouro, cadê o grito do povo de viradouro que vai torcendo esse mineiro? O Tom é ciumento, a boiada do Técio Miranda Boiada boa, hein Segura, segura que é a nota Três pulinhos só Olha a altura Eu falo que Técio Lucas Miranda, uma das principais do país do país Parabéns Técio, parabéns Osão Miranda Ainda tem qualidade, ainda tem café no mundo, Gaúcho Olha o duro que pula, esse duro E toda a equipe, felicitação, obrigado Miguel e Rafael e toda a equipe da procuradoria Eliane Aí pessoal, se vocês gostarem do vídeo aí, vocês vão lá, dá um like e se inscrevam aí, positivo Ajude a gente aí, tá Se inscreve aí A boiada é boa, hein Segura Ah, três pulinhos Passou o dia Isso é o Raul de Elite, Henrique Bora Diferenciado o plantel do Técio Miranda E agradecer a audiência E muita gente no nosso canal no YouTube Um abraço para o meu parceiro do Grão Lá em Pouso Alegre, Minas Gerais Meu companheiro Daniel, lá em Bandeirante, no Paraná Também a Anne, contigo lá em São Paulo, na capital É muita gente ligado no YouTube.com Boiada boa, hein Alessandra E de Viradouro também Animou o predestinado, a boiada do Técio Miranda Loi, velho Loi, velho E de Viradouro Daracabana, Campos, um bônus E uma erva do Ottereré Daracabana, Campos Ok É o Vitor Montoni, Soares e Viradouro Animou o predestinado, a boiada do Técio Miranda Hummm, T-Shop Já não falei, Henrique O mínimo aposta da corda Eu falei, vai atrás dela Mas já era perto, Henrique Já era perto e complicado Victor Soares É o presidente de Viradouro Já é o presidente do Brasil, dos Estados Unidos Já foi campeão de Arinquenas, da Rondônia Vamos pro predestinado Armo pulo, puxo o quadro dele Ele pega, rapaz, eu tô em cima Tô nem de casa, nem torcida Mas ali, ó Mas eu quero em cima do braço Com cinco pontos, alguma coisa Desce antes dos oito segundos Enfrentemente Seis pontos, quarenta e oito A hora de administração municipal Gestão 2021 a 2024 Construindo uma história E uma cidade melhor Ele é o Alisson Luiz Pedro No Paraná Animou o delinque, a boiada do Marcelo Castro A compra é da sauda Rapaz Olha o tamanho desse cowboy O Alisson Pereira Já foi campeão da etapa De Sumaré, São Paulo Ele tem um metro e meio De tamanho, mas Olha o tamanho do teu Olha o relíquia Arma, agora vai esticar o pulo Vai esticar o braço Vai dar pancada Dá a vaca, velho Esticou Ela vai escapar A mão da coelha americana Escapou Agora vai dar pancada As peras subiu E pega no alto, velho Pega no alto Só na supera, velho Dá uma piruleta no alto E touro, hein Olha o Moraes Está aí o conhecido 5% E começa os trabalhos também Da boiada do Marcelo Castro Infelizmente 5% Hoje não deu Depois dessa pandemia Minha vida virou um aranzel Quem andava de dó Hoje está andando de corcel A Carla e Davidson Virou uma mobilete E pra piorar Minha mulher fugiu Com o bacana do Corvette Mas eu te digo a verdade Eu nunca perdi a esperança Foi em virador Escutando os modão Mas dá uma nota boa, hein Vai dar uma nota boa Enrique Moraes Que menino Querido Querido Enrique Moraes Olha o cachorro Maranhense de Santos Isabel do Ivaí Faz a parte dele O atual campeão Da Itapeba Em setembro Deu suba Da Itapeba Junto com o paninho original O paninho de macarone Cachorro caramelo Sai daí Que se põe de pinta Caramelo Sai cachorro Agora os números De Leonardo Olha o caramelo Olha Volta pra mim Olha o pessoal Aquilo da boca Maré da boca preta É o cachorro Maré da boca preta Como diria o palito É, deu uma nota boa Que persistente o danado É o nosso maior compromisso Obrigado Vinoco Energia para mover o mundo E Unifafip Estrutura para toda a vida Projeto novo Do meu irmão Zé Zé de Camarra É moda linda de mar Quase concorrendo Vamos de uma Bolsa de Orlândia Nós vamos estar em Orlândia De seis a oito de julho Vem embora Vem embora Animou meia-noite A boiada Na Califórnia Na Califórnia Do meu amigo Tio Kiko Abrindo Debolando Colopitado Nossa Que foi tão duro Acompanhando E passou Segura Toma os três Calma Soler Ai Que de rosseta Cachorro Invocado É isso aí O primeiro round É o dia da decisão Porque pode faltar Essa pontuação Lá na frente E observe O cavói que tem que usar Muito bem o joelho O animal pulando Na frente do brete Ele sabe apoiar O joelho E compensar Colgar seu livre O braço de equilíbrio Mais uma boa parada Na noite de hoje Chega na nota Morais É E o cachorro É mesmo Literalmente O panacelo Nobrei 86 pontos Ai É forro São Paulo Animal Proça Marca Doia Da Califórnia Animal Que de novo Segura Vamos ver Pedir um VAR Do rodeio Para a gente Rever essa montada Ok Volta 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 Pode segurar Volta lá Que os senhores Querem ver De novo Eu também vi Mas eu tomei Vamos ver Ele não pode tocar A mão É isso Fala Henrique Boraes Pegou Ele toca A mão Sem nota É É Coitado Perdeu Né No finalzinho Na montaria Ela vai tocar Na cabeça Do touro Infelizmente Considerada Pelo No finalzinho Era quase 7 segundos O as que O Bencim de Furga Faltou Ele toca a mão Aqui É isso É isso É isso É o Roberto Trocando É o Roberto Venerique De paraíso O touro é Prosa Maga Da Califórnia Pra cima Não me impedir Desculpa Menino de paraíso Repirador em festa Animal Prosa Maga Da Califórnia É bonito demais Não me impedir Adriano Do vale O menino de paraíso São Paulo Ele é o Roberto Onde fica paraíso É ele? É ele de aliziário? É ele de baúba Não dá daquilo Marvota Não é nem paraíso A boiada Califórnia Eu tive Vem vim passar Vem vindo de paraíso O que foi São turístico De novo Voltou Foi tudo A Rapaz 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 Da Companhia De rodeios Califórnia Do Chiquinho Nússi Olha o tamanho E a estrutura Desse turro O cabói Tenta de todas as formas Ficar próximo Da corda Mas Não tem como Medir forças Com o animal Desse forte Pender um pouquinho Na tralha É o suficiente Para entrar No território Do animal Aí a chão Sem nota Show pessoal Bonificadora E restaurante É em foco Marquete O O Chiquitia Obrigado Anacar, Sapo, Alinha e Cafeteria Obrigado Rocha Magazine É informática É Miradouro Equipe Roseta Deixa descer No meu Vem Antônio Pedro É de Miradouro Vai de bom Playout A boiada Califórnia Vem O Poder do Vem Nossa senhora Vem no deporado Vem embora Vem embora O Playout É o Playout Aí Vem no Ajeito De novo Segura Segura Seguro 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 Mais um competidor Que apresenta Viradouro No time Dos camisetas Preta João Antônio Peira Juninho Juninho Aqui do viradouro O Alson É de muita frente É complicado De montar Foi um Playout É o Curral Da Califórnia É o campeão Do Chiqui Lúcio Balão Grinaldo Balão Netão Balão Mas se é nem ruim De banho Ok Para meu Companheiro Clica Rodríguez Obrigado Zacarone Segurança Sem Serviço Lá em Juquitiba Lá no Vale do Ribeira Balão Com o José Lucio Fernando Aos amigos De americana Abraçando todo mundo Balão Bocarrão Lá em Rio Preto E aí pessoal Vai lá Vai lá Deixa seu like Lá vai E se inscreva Ajude a gente Vamos lá Segura 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 Esse ano Esse ano Esse ano Da etapa Lá De Itaporanga E também A etapa De Barão De Otomino Uvo Bem focado A oportunidade E a parada É garantida É isso aí Vai abrir uma notinha boa Aí ó 87 Boa 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 Equipe Roseta O mês de julho De 13 a 15 Lá na querida Turiúma São Paulo Essa é a prestação De serviços Chicope Credicitos Amédula E amédula Sorte E caracinha Do papel O Turiúma Apaixona É o fertilizante Ele vem Ajeitando É o pra Unionizal Meditim O touro É a luta Livre A boiada Do chiquinho Virpegue Obrigado Triel Fertilizantes Plus E ferragens Engenharia Com nosso carinho Aos patrocinadores Deixando Preciso Compartilhar Com vocês Comer picanha Maturada Toma a chassa Trinta dias Por mês Quando entrar Uma roda De truque Você não pode Então bata Um seis Você volta Para o útero Da sua mãe Mas você não Volta Para essa praga De um Com radiação Até de longe Ela te faz mal É coisa É o Cláudio Eu posso ser Mineiro De Timóteo Animou Luta Livre Para ele Está pronto Depois dessa Eu quero falar Para vocês Deixando Invesperes De Monte Azul Paulista O touro É atrevido Do Marcelo Castro Rapaz Vai Vestir Aí A vizinha Monte Azul Paulista Montou Demais Ele foi Campelecendo A etapa De 1º De maio Paraná É o atual Campeão De Nova Crixá Do Goiás O Contrade Que montada Cumpade Rapaz Olha que Passada Voltou Com apenas Um pulo Já começa A girar E o Calvói Foca Na frente Do Toro E vai Junto Com o braço Livre Com os Movimentos Da frente Do animal Mas O detalhe Da montaria Depois dos Oito Segundos Ele já Desce Entra em ação Os nossos Salva-vidas Mas Olha a Experiência No Calvói Também Ele viu Que não Tinha como Ele vai Tentar Agora Para tentar Escapar Do Toro Saiu Ileso E concluiu Os oito Segundos Chegada Norte Amor 88 Bom Você conhece O pessoal Da Cavana Campe Valeu Indinho Valeu Líder Valeu Miguel A família Cavana Campe Junto Equipe O Z Morada Esse Relógio Da tela Está bem Atrasadinho Não está Batendo Lá Com O Do Juiz Não Está Bem Mais Atrasado Ele é Um Em Toral Pizarra O Jute Lagoa Grande É Mineiro Animou Sem Conturo Da CIA WB Está Pronto De Rafael Lopes Amanhã Comentário De Hugo Andrade E o Super Show Está Bombando Cleito Romário De O Dois Da Camabrota Dos Amigos Mineiros Cleito Romário Estou Noé Meu Z Eu 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 Eita! Um pulinho! Um pulo, e no segundo ele já tinha um chifrudão complicado de ser montado A roupa Adriano do Vale Oficial, você vai saber todos os roteios, essas modas, tudo Adriano do Vale Oficial, abrindo de bola, não vai embora, Nossa Senhora, menino! Ai, 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 volta, volta no mar! Deixa eu continuar acompanhando, não deixa cair não, ai meu Deus! Eita! Um pulinho! 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 E agora, a finalização do Sol Suízo, estão feitos, sinal de positivo, vai ser avaliado Tiago Coelho, o competidor Leandro Arapongas do Paraná, uma montaria bem difícil e complicada Por que difícil? O cavalo é quanto mais próximo da corda e mais centrado no fio do longoutor Ele ficar melhor pra ele, que não é o que acontece com o Tiago Ele pende na tralha, mas não desiste da sua montaria Mostrou que tem sangue no olho, mostrou que é peão de touro, sinal de positivo Vamos ver a pontuação dele no sistema de imagem Quatro, cima da festa, Adriano fertilizante Ele deve oferecer qualidade em nosso maior compromisso Vira, álcool e energia para mover algum touro Ok! Ele tem 5.5, Erdano Ele é o Pan Danço Pagosa de Itaiatuna Vamos ver o Pan Danço Pagosa e do Mano Padre Polanci, é uma boiada do Marcelo Castrão Que bom! Que rico! O que é isso? O Pan Danço, é Whedda? O Pan Amor é o Everton Natan, deixa descer em fingir Vira Touro, cadê a galera de Vira Touro, pôr vem de potes para o Milan O touro é Strike é a boiada do Marcelo Castrão O Toro é Strike é a boiada do Marcelo Castrão Para ele, nossa senhora, meu Deus do céu Olha que poesão dura, acompanha o Edivinador, vai com ele, cadastro! Muito bonito, hein? Equipe Roseta Talentos de Montanegro Centouros e o Flamengo de Edson, Jonathan Há três semanas atrás do Vale, foi o campeão do Roteiro do Bem, Neymar Redos Semana retrasada, foi campeão da minha terra em Jaboticabau É um dos grandes destaques, foi revelado na equipe Roseta Venceu grandes etapas com o Maltone, vendeu o Estivagebe Tá aí, fazendo a parte dele, na casa dele, que mudada na Grêmio Jogar em casa é melhor, né? É grande, hein? Cadê a soma de palmas ao menino de Miradoula? Eu sou recordação, eu tenho guardada Da minha... Marbosa de Indegatuba, nós vamos estar lá Henrique Moraes no dia 4, 5 e 6 No mês de agosto, a Loba Rosa A ponhada do Marcelo Castro tá pronto Obrigado aí, por sentiar o passo a mais Valeu do Camargo, valeu João Paulo Valeu o compadre Marcelo Castro O primo do Zé de Melo Ele vem ajeitando, eu sou de Indaiatuba, todo o ancião Galera aí do Badalassom, nosso carinho Muito obrigado ao Teto, ao Cabeça Toda a galera do Badalassom, tá bonito demais Tá gostoso de levar É poder, hein, Touro? Eu sou moço de Indaiatuba Foi três pulinhos, hein Foi maneiro, não vai bater com ele na saída Bateu forte a anca no brentino Caiu, bateu a anca A bola de futebol de cowboy Foi prejudicado na saída Pra direita um outro touro Touro Juazeiro do Marcelo Castro Para a van de São Marbosa do lado certo Touro Juazeiro Para o plantel do Marcelo Castro Ornipa, Felipe Estrutura para toda a vida Tereus, açúcar e energia Obrigado em Cabana, Caldre, Peruso Terracis, Engenharia e Alô, meu amigo Japa de Gentolina Também acompanhando o rolê da equipe Roseta Deixa descer Montecastelo O Tomé do Zona O Tomé do Zona Tomo, Nossa Senhora É Todos os passantes O Morais, tá aí um cara que está montando demais nessa temporada Mas hoje topou com uma pedreira O irmão andando nas mãos Observe que ele vai impulsionar de uma vez O jacaré pro lado Isso aí, Morais O senhor no braço direito Ele que venceu as etapas de Sudanápolis Foi campeão de Nova Granada Campeão esse ano também em Zularé Mas hoje não deu pra ele Ok, Henrique Morais Amor, Telecom, Tecnologia Que amplia Horizonte Estupar, uma barbácia Normal qualificadora e restaurante Tem foco marketing O que? O que? Ele vem de Luanda No Paraná Ele vem a gente O Vinicius do Santos Na Procon Que voz impeditosa É, se tocou no Touro Não pode tocar no seu corpo, nas ferragens, no chão E muito menos no Touro, conhecido pelo Nota Zero Hoje não deu Olha aqui a sabonaria elétrica Rodrigues e sacaroni Segurança em 100 mil sonhos Ok É, rodeio em Touro, rodeio não para não Ela estava tão linda Se tem cheira de tapa e touro, capona e a boiada do mazel, o maço está pronto Quem me atirou? Quem me atirou? Os turos chamou de moda do meu pé Campeões da EPDB do futsal, parabéns a todo o eleito, a dona Torstina Que fizeram a diferença, valeu o prefeito do carro Ribeiro Valeu o vice-prefeito do Vadim André Ele é o Alvaro Bras Teixeira, tá pronto o touro é capona e a boiada do Marcelo Cássio, Nossa Senhora aí O Tardão não foi acompanhando na ponta da mão, jogando de novo, ai 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 O que é que eu faço lá não foi com o touro, mas a coisa não foi com o touro, não foi com o touro O Tardão não foi competente, buscou o touro, tem minha opinião, raça e dedicação com o goi de Itaguaí Para a semana de 12 de outubro, tem os camisa preta, tem companhia original de volta lá em Itaguaí A praça do outro, a dona Torstina, a cançadora, o meu parceiro Rafael e toda a equipe lá daquele da Itaguaí Lá da terra do Tardão, o fotógrafo de Euronel, vem lá por aí Ele é o João Gabriel Vieira de Luanda, vamos para lá Animal TVT, a boiada da Califórnia do meu amigo Chiquinho Não tem biquito nem gol Contra os 50 Não tem biquito Não tá pronto o touro, é TVT pra Gabriel Vieira de Luanda, ele vem para a boiada do Chiquinho da Califórnia O portão da Tardão, o fertilizante, sobe doze Quinta, domingo, amanhã, até domingo nós vamos estar na festa do Vieira de Luanda Que é o Terosa, nas Minas Gerais, deixa descer Boi duro, que boi duro, meu Deus do céu Piscou, não viu a saída, hein Olha, olha, rapaz, olha Olha, olha Aí o goiadeiro pode inventar pulo sobre pulo e o TBT da Califórnia, aí é máquina, meu padrão É um touro bem complicado mesmo, o Moraes pega de novo a saída dele como bem frisou Padreano do Vale, não abrindo a porteira, o animal que já impulsiona a frente, olha lá o netão garrado na correia Quando ele chama na correia, o touro obedece e torce o lombo, conhecido, pranchado, em cima da munheca Aí é chão, hoje não deu, está de parabéns o tropeiro Vai dar uma nota boa, hein Meu Deus do céu, deu tempo aí, Henrique Moraes É muito complicado, hein Entra gerando o bando, é só do peso O bando que vencer não foi finalista Pra estar gripados de meninas Fazendo a batidinha ali Concluindo os eternos 8 segundos Vai ser avaliado o jogamento de Leão Ardo Camargo Amêndola e amêndolas Amêndola e amêndolas Amêndola e casinha do papel O salva vidas Henrique Moraes, por favor Opa, ué Opa, ué Opa, ué Aê, pessoal Esse foi o rodeio de hoje, hein Se vocês gostaram, cês vão lá E dão o seu like E se inscrevam Positivo, gente Bacana aí 11 horas e 15 minutos Legal demais Então até mais Até mais pessoal Até o próximo rodeio Fiquem com Deus Esse foi o rodeio de hoje Fiquem com Deus Um abraço do Adriano Duvalha Rodeio de Viradouro Falou gente